Aqui ó, tô no fórum do Ojo, você pode ir dentro do fórum do Ojo, aqui ó, por dentro do site Ojo, aqui ó, no site Ojo você pode entrar até pelo celular, bom né, e ganhar dinheiro no site, aqui ó, vamos criar conta no site, criando conta no Ojo, primeiramente Vamos criar conta no Ojo, aqui ó, tô pelo celular, ó, pelo tablet, olha como que é o site, ó, já tem 8.462.227 pessoas, tá no site, ó, aqui ó, você vai aqui, agora aqui eu vou entrar, vou fazer login, que eu já tenho conta, você vai criar conta no novo site Ojo, depois que você cria a conta, você vai clicar nos anúncios, você vai clicar em anúncio, fazer pesquisas, fazer pesquisa, ver vídeos, alugar referido, você pode criar um site também, um blog, um domínio, ele pode acessar pelo celular, que é bom, não tem como você não trabalhar nesse site, igual que eu tô pelo tablet, tá meio ruim, tá meio ruim, mas pegou o que eu tô gravando, é isso aí ó, você criou contas, você aluga 3 referidos, sai 60 centavos, 1 referido sai 20 centavos, 100 referidos sai 20 dólares, aqui nesse site, você cria a conta no Paypal e Paiza pra receber, e cadiciona o meu cartão nesse site, e compra a conta premium de 39 dólares por um ano, ou 999 dólares por um ano, esse dinheiro aí, com essa conta, você tira em um mês de trabalho, você tira esse dinheiro de volta, você tem que clicar no mínimo, pra receber dos referidos, é cinco anúncios, e clicar também no site, quanto mais cliques que você tiver no site, você vai receber mais rápido, fora os referidos, o segredo dos referidos, é você prolongar por bastante prazo, por 30, 60, 90, 120 dias, ou 150 dias, de uma vez, você fazer isso aí, você vai tá ganhando dinheiro todo dia deles, você só entra pra ganhar, pra não perder o clique do referido, depois tem que clicar no mínimo em cinco anúncios, pra receber dos referidos, quanto mais anúncios você clicar, você recebe, se você fazer bastante pesquisa, ver vídeo, esse dinheiro vai dobrar muito rápido. Boa sorte.